Já que tu quer adrenalina, já que tu quer um lazer A 180 por hora no grau de XT Já que tu quer adrenalina, já que tu quer um lazer A 180 por hora no grau de XT Monster, how's life here? Creatures like here, moving through the wind Monster, how's life here? Creatures like here, moving through the wind Monster, how's life here? Creatures like here, moving through the wind Monster, how's life here? Creatures like here, moving through the wind Monster, how's life here? Creatures like here, moving through the wind Monster, how's life here? Creatures like here, moving through the wind Monster, how's life here? Creatures like here, moving through the wind Tchau. 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 ao som do solinho Ela mexe com a bunda ao som do solinho Isso danada, o movimento é esse, tá gostoso Ela mexe com a bunda ao som do solinho Quadrado, quadrado, vai, que vai Toca o solinho que é estouro Sucesso do boizinho, o rei da bregadeira É sucesso, é moral E o povo gosta Todo mundo tá gostando de fazer o movimento É sucesso, é moral, o povo gosta é lançamento O boizinho tá lançando, o toque é sensação Misturado na balada e também no paredão Ela mexe com a bunda ao som do solinho Que vai, que vai, roxando Que vai, que vai, que vai Ela mexe com a bunda ao som do solinho Que vai, que vai, que vai, que vem, que vem, que vem, que vem, que vem Ela mexe com a bunda ao som do solinho Que vai, que vai, que vai, que vai, que vai, que vai, que vai Ela mexe com a bunda ao som do solinho E aí